Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Meus pais me abandonaram quando eu era bem jovem. Desde então eu vivia nas ruas, claro, nas praias maravilhosas daqui de Maré Radiante. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu contava com a ajuda de algumas pessoas, pra comer, algumas vezes pra dormir, tomar banho. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu fiquei muito tempo morando nas ruas. Eu procurava lixo, pra vender. E era assim que eu pagava os meus lanches, quando eu não conseguia de graça. Ainda bem que a escola era pública, e eles me aceitaram. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia, Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia Aiken, e essa é a minha história. Eu sou Maia Aiken, e essa é a minha história. Música Europas normas E ela era muito feliz Ela adorava Tudo, ela adorava a vida Música 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 E ela me contou Por que tinha me adotado Bom Além de eu estar na rua sofrendo Ela era louca pra ter filha Ela já foi grávida Mas perdeu o bebê No parto Então ela decidiu me adotar E eu dei muito amor pra ela Baguncei bastante Música Até que eu fiz aniversários Virei adolescente Música 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 Conheci Música 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 Até que eu dei um beijo nele Música Música Eu fiz mais aniversários Virei jovem e adulta Música 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 Mas chegou uma parte ruim da minha vida Mais uma Dessa vez eu perdi Minha anja Nem sei se anjo tem feminino Mas Não sei se é anja Mas enfim Perdi ela Enzo sempre esteve comigo ao meu lado Música Ele que sempre me ajudou com tudo E agora estávamos só eu e ele Naquela casa pequena De praia Mas que eu amo muito Música 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 Até que a gente se casou A gente trocou os anéis E eu estava grávida Da nossa filha A gente trocou os anéis No dia do nascimento da nossa filha Caiu um meteoro bem perto do hospital Na verdade dentro do lote do hospital Quase atingiu Nossa filha foi crescendo Uma pena Nem tenho mais contato Tantos anos se passaram A minha filha é louca com windsurf igual eu e a vovó E esse é um resumo da minha vida Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Clique em gostei E até mais